Música Meus caros irmãos, estes textos do início do livro do Gênesis que estamos ouvindo nestes dias nos apresentam de modo admirável, maravilhoso o drama da humanidade o nosso drama o nosso pecado original porque há tempos que o pecado original não é simplesmente um evento triste acontecido no início da história da humanidade não é simplesmente uma atitude da primeira humanidade aquilo que Santo Agostinho chamava pecado original originante uma primeira atitude da humanidade de fechamento para Deus mas o pecado original é uma dinâmica que se repete em cada de nós cada de nós nasce realmente com um pecado original o nosso pecado original que é igual em todos nós que seria aquilo que Santo Agostinho chamava pecado original pecado original originado a situação que se criou por causa daquele primeiro movimento de pecado e que pecado é este qual é o pecado original em Adão e em nós é uma ilusão é uma mentira que circunda o meu coração circundará sempre até o último dia da minha vida e o coração e o coração de vocês uma vozinha que foi dita pela primeira vez no paraíso e que continua sereis como deuses a vida é vossa vós tendes o direito de ser felizes aproveitarem a vida vós deveis vós sois vós tendes o direito de ser-lhes o dono os donos do bem e do mal você sabe o que é melhor para você você tem o direito de ser feliz você deve providenciar a sua felicidade não se reprima não não se neve nada não viva aproveite a vida só existe essa você é dono do bem do mal essa é a ilusão esse é o pecado que está por trás de cada outro pecado grande ou pequeno ser minha própria referência ser o eixo de minha própria vida decidir por mim segundo minha medida segundo o meu critério segundo meus interesses segundo o meu prazer segundo minha conveniência o que é bom e o que é mal e isso meus caros então significa dizer por outro lado mesmo que não ligamos com as palavras Deus não existe Deus sou eu a referência sou eu o critério sou eu este é o pecado original e a serpente continua não não morrereis não se luta não e a gente hoje ainda tem a ajuda da psicologia que diz ali não não morrereis nada de repressão nada de limite a ajuda de mil filosofias não não morrereis é preciso que o homem viva e para que o homem viva é preciso matar todo o limite negar toda negação eliminar Deus não somos maduros somos adultos já passou o tempo do homem infantil somos os senhores dos planos temos a história na mão temos a nossa vida na mão não morreremos é triste e a gente olha e vê o quanto seduz esse caminho o quanto seduz essa palavra e a gente vai atrás vai atrás na nossa vida pessoal vai atrás como sociedade às vezes vai atrás como igreja e no fim quando a gente abre os olhos a gente está nu porque Deus está no céu e tu homem estás na terra tu não és Deus tu és somente pobre e sem uma referência ao eterno ao infinito a Deus tu morres tu perdes o plomo o rumo o eixo da vida tu te destróis como pessoa e tu te destróis como sociedade é o drama que fazemos interessante vejam como o demônio como a serpente é insidiosa vejam como o demônio é amigo da meia verdade que seduz é verdade que Deus os proibiu de comer de todas as águas do paraíso vejam um Deus que castra um Deus que corta nossas asas um Deus que inferniza a nossa vida desrespeitando a nossa liberdade observe observe até o passão do preceito de Deus para que pareça obioso para que pareça uma negação o preceito do Senhor que não é negação é instrução é orientação da que não percamos a vida e o homem no caso a mulher toda vai argumentar com a serpente irmãos não se argumenta com o diabo o diabo é mais inteligente que o homem sempre será mais inteligente como o homem que o homem sempre sempre não se argumenta do diabo a gente se afasta dos armoídos do diabo a gente corre e fecha a porta para eles e a mulher então vai argumentar e aí vem a grande inteira não não morrereis vossos olhos se abrirão e sereis como Deus é uma meia verdade porque depois que comem o fruto os olhos se abrem sim se o diabo mentisse de todo a mentira dele seria descoberta o diabo máscara é com a meia verdade os olhos se abrem e quando se abrem que decepção o que o homem descobre depois da queda o que a gente descobre depois que faz o caminho do filho pro homem e se vê lá longe sem poder comer nem a lavagem depois de tudo o que fica o homem vê que está bom o homem vê que é nada e fica procurando então fazer cobrir-se com folha de figueira improvisando gambiadas entre cimentos para dizer que está vivo para dizer que é alguém queridos irmãos também nesse ritiro tenham certeza como no jardim Deus passará Deus passará por vocês Deus é um Deus de perto não de longe Deus passará com a sua palavra Deus vai fazer aquela pergunta tão difícil talvez talvez a palavra mais difícil que Deus tenha dirigido à humanidade onde estás não se esconda não vamos para trás da luta como nossos primeiros pais tem uma coragem de olhar a Deus de deixar-se questionar por ele feliz o homem que se deixa questionar que se deixa entrar em crise que se deixa arruir pelo Senhor ele está vivo a esperança para ele pois bem que nosso Senhor ele que hoje toma o surdo e luto e cura tenha misericórdia de nós esse surdo luto cabe bem pensarmos naquilo que somos nós ministros de Cristo aquilo que vocês são chamados a ser observe esse homem não poderá pregar não poderá falar se primeiro não pode ouvir se primeiro não uma das queixas que muitas vezes o povo de Deus faz é que nossa pregação é fria é sem vida é fruto de uma teoria e não de uma experiência o povo de Deus reclama muito isso dos seus padres e muitas vezes isso acontece porque nós mantemos uma experiência do Senhor nós não sabemos ouvir mas Jesus curou os sonhos ele toca nos ouvimos no sonho e cura que faz o sopro que era muito também falar e é interessante o modo como Jesus cura até no primeiro impulso nosso uma coisa antigênica costa e com a saliva toca a língua do mundo é que na concepção semita a saliva é o sopro o espírito feito líquido ou seja com a força do seu espírito Jesus cura aquele mundo que ele cure neste ritiro a nossa surdez para que a gente também seja curado da nossa surdez que ele tenha misericórdia em todos nós ele que é bendito pelos séculos dos séculos Amém